Olá meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao ateliê daquela mina ali ó, Dani Camargo aí pra trazer mais um vídeo, é bem minha boca né Dani, é bem minha boca, com vocês aqui o Robertão, canal EducaMidia, conforme prometido o mês passado, estamos de volta aqui ao ateliê dela pra fazer a manutenção da Jack F5 né, eu sempre falo F4 porque ela comprou F4, mas mandaram uma F5, então eu sempre falo assim, eu sempre esqueço, comenta essa gafe aí tá, mas é a Jack F5 beleza, tem outros vídeos dela montando mesa, montando tudo pra vocês e conforme a gente prometeu ela tá usando, porque nessa máquina cara, em específico vai um óleo, ela tem um reservatório de óleo que é responsável por lubrificar todo o interior, quase todo o interior da máquina, e esse óleo deve ser trocado de 6 em 6 meses, só que ela segundo o fabricante, só que ela esperou fazer 10 meses aí pra tá fazendo essa troca, porque nós queríamos ver qual seria a alteração que esse óleo sofreria nesse tempo e é o que a gente vai mudar pra vocês. Dani, máquina boa, funciona bem, tranquilo? Maravilhosa! Bora lá então pra fazer essa troca aí? Bora! Então bora lá! Bom, pra gente começar o vídeo aí, a Daniela vai mostrar pra gente aqui ó, o que que ela vai tá utilizando aí pra fazer essa troca aí, pra fazer uma troca limpa e total. Aí Dani, qual é o material que você vai utilizar? Pincel, dois tipos de pincéis, esse aqui. É o que vai colocar atrás da máquina, né? Porque senão a gente não consegue, a gente não consegue deitar ela lá sem quebrar nada, né? Uma chavezinha de fenda pra tá soltando o parafuso que você vai fazer a... Porque é o seguinte pessoal, ela vai fazer a troca, vamos dar um zoom aqui ó, ela vai fazer a limpeza aqui dentro da carretilha e vai fazer a troca do óleo que está aqui dentro que a gente vai mostrar pra vocês, tá? Então é esse material... Eita, quase que eu piso no frete. É esse material que ela vai utilizar. O Dani, a gente quando... O primeiro óleo que a gente colocou nela foi o óleo que veio... Que veio na máquina. Que veio com ela. Agora a gente vai fazer a troca, só antes de mostrar o óleo, ó, tem aqui também já uma pet aqui pra gente tá recolhendo o óleo usado que vai sair. Tem ali também o papel toalha, né Dani? Que é pra tá... Pra dar uma limpada. Qualquer excesso que escorra na máquina aí pra tá fazendo essa limpeza. E Dani, que óleo é esse daí que você comprou pra trocar dela? Fala a marca pra gente, a quantidade. É um óleo branco para a máquina de costura. É específico para a máquina de costura. É da silicone paulista, né? Silicones paulistas. Sem fazer propaganda, mas a gente tem que mostrar pra vocês aí, a gente quer mostrar pra vocês o que que tá sendo utilizado pra vocês terem um parâmetro, né? Não adianta a gente falar que a gente trocou o óleo e não falar qual óleo porque, mano, é... Qualquer óleo para a máquina de costura. A gente estaria fugindo do objetivo do vídeo que é tá ajudando vocês, tá? Então já diante da... De ter demonstrado pra vocês aí o que ela vai utilizar, a gente já sabe que vai ser trocado, né? Que vai ser feito a troca do óleo, uma certa manutenção. E a gente vai fazer também, ela vai fazer a limpeza da carretilha ali e vai mostrar pra vocês como é que tá o estado dessa máquina após 10, 11 meses de uso, né? Ela usa bastante pra tá costurando as coisinhas dela aí. E agora, pessoal, é o seguinte, ó. Vocês têm que ter um cuidado quando vocês forem fazer a troca do óleo. Primeiro, a máquina, você tem que deitar ela para trás, tá? E quando você deita ela pra trás, ela tem um calço que vai ali atrás. Se você não colocar esse calço, ela vai deitar e vai quebrar, porque aqui ela não é parafusada, ela é presa aqui, tá? Então aqui, ó, Dani, ela já tá colocando ali o calço, tá? O calço fica dessa forma. A máquina é pesada, então você tem que deitar ela com cuidado. Vai lá, Dani. Solta o fio, né, pra não ter risco. Fio, fio não, ela colocou uma luminária, né? Precisa soltar algum fio, Dani, pra tá dobrando ela e fazendo a troca, não, né? Não, não soltei nada. Tá, os fios dela correm todos aqui, ó. Tá, então você pode ver que não precisa soltar nada. É só você deitar a máquina sobre esse calço aqui, ó. É uma máquina pesada, então você tem que fazer isso com cuidado, ó. Não deixa bater pra não danificar nada. Aí você pode ver que a máquina, ó, ela parece que tá meio instável aqui, mas ela tá justinha. O maior peso da máquina tá aqui, ó. Tá, então esse calço que já vem é próprio dela, é o suficiente. A gente vindo aqui para frente, diga, Dani. Para desencargo de consciência, eu vou tirar da tomada. Não sei se precisa, mas vou tirar. Não, mas é bom, né, porque vai que toma um choquezinho em algum lugar desnecessário. Já tá soltando ali todos os fios. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha só o óleo como é que tá. Esse óleo, quando ele veio, ele veio tão cristalino quanto esse que tá na garrafa aqui, tá, ó. Bem cristalino, tá? Parece água, né? E olha só o estado que ele fica aqui, ó. Ela já passou o dedinho aqui nesse meio esbranquiçado. É pra vocês verem assim, ó. De acordo com o uso da máquina, o óleo ele vai ficando marrom, é bege, marrom, né? Vai ficando sujo. E vai criando uma crostazinha aqui na parte do fundo do reservatório, tá? Então aí você tem que se atentar. Óbvio que eu acho que isso aqui não vai causar nenhum problema no reservatório, na estrutura dele. Mas essa sujeira, ela pode ser sugada pra cima. E toda sujeira que foi retirada, ela pode retornar para o sistema. Então assim... Vamos ver o que que é, Dani, que tem aqui que você tá vendo. O óleo. Tá sujo, tá aqui, ó. É então. Então, o óleo, vamos supor, o óleo quando ele é limpo, ele entra aqui e é distribuído. Aí ele fica cristalino aqui. Se a gente... Ela chamou atenção para quê? O óleo amarelo que tá aqui embaixo está sendo sugado sujo para o sistema. Ou seja, ela vai começar a trabalhar com óleo sujo e pode causar algum entupimento, a formação de borras de sujeira, de óleo, alguma coisa ali dentro e pode entupir a sua máquina. Então, tente respeitar aí a orientação do fabricante que é fazer a troca de seis em seis meses, tá? Dani, pra gente trocar o óleo, a gente vai ter que tirar ele, ok? Então aí você vai usar o PET e aonde, como que você vai tirar esse óleo? Tem um parafuso aqui dentro que tem que soltar. Mas antes de soltar esse parafuso, tem que tirar um... Ah, o ímã? Ímã. Ah, tá. Beleza. Então, pessoal, se vocês... É o ímã que tá ali. Se vocês acompanharam a montagem dela, vocês vão verificar que aqui tem um ímã ali, tá? Então ela vai fazer esse procedimento para a gente ver como é que é agora. Vamos lá. Já me perca a ver. Escuro, dois escuros. Esse dois escuros aí é meu cunhado jogando com a Alter Strike aqui, velho. Vocês viram que aqui nós não paramos, mas é ação total. Ó, soltou o ímã, mostra o ímã. O ímã. Esse é o ímã que sai, tranquilo. Aí você pode ver ali embaixo, ó, de onde ela tirou o ímã. É... Espera só, não precisa só tirar ali. Aonde tinha o ímã, ó, pode ver que tá branquinho. Essa aí era a cor do reservatório, tá? Total. Agora ela tirou o ímã. Ainda não está vazando nada, não tá saindo nada. Ela trocou, pegou uma chave. Essa chave já veio na máquina? Veio na máquina. Tá, então o que você vai fazer? Você vai pôr a pet embaixo. Embaixo aqui, ó. Pera aí, mostra aí, Dani. Pera aí, sai, sai, Max. Sai, Max. Nesse buraco aqui, ó. Aqui embaixo, mostra com o dedo, Dani, o buraco, para o pessoal ver. Ó, tem um buraquinho ali. Aí você vai colocar a pet, a pet ali embaixo. E soltar aqui. Aí, pera só. Aí ela vai, coloca o parafuso, ela coloca a chave no parafuso. Ela vai começar a rosquear ali, ó. Nada tão forte, tá? Vamos ver se o óleo, ela tá rosqueando lá em cima. A gente tá mostrando aqui. Eu creio que quando tirar o parafuso lá de cima, ó lá, já começou a escorrer o óleo. Tá? Ó, tá se enchendo aqui, ó. A pet tá se enchendo. Ela tirou a chave dali. Olha só como é que é. Ela soltou o parafuso. Tá vendo o parafusinho pro lado ali, ó? E, ó, o óleo tá se esgotando. Tá? O óleo vai se esgotando. A gente vem e a pet tá enchendo ali. Tá fazendo até o barulhinho, ó. Esse daí é o Frederico, nosso cão de guarda maravilhoso que a gente tem aqui. E aqui o óleo, ele vai secando, ó. Ele vai se esvaindo para a pet. Só pra gente verificar aqui, ó. O óleo, ele não desceu 100%. Aqui no chão tem um pequeno desnível, tá? Mas ainda assim eu dei uma levantadinha na mesa e era pra ter corrido mais óleo lá. Só que conforme eu levantei a mesa, o óleo começou a cair fora da pet. Quase que ela me bate aqui, ó. Mas agora que ela vai fazer esse excesso, esse excesso não. Essa sobra que tem aqui, ela vai tirar com um papelzinho aqui, ó. Pra mostrar pra nós. Tem bastante óleo ainda, né? Tem. Eu acho que isso aí, Dani, você tem que abrir e deixar aí uma meia hora, só pra esse óleo todo escorrer. Não vai. Não vai fazer desnível. Esse tempo, se bem que isso aí que você tá limpando também agora é a borra, né? É a borra. Como o óleo ele sobe aqui, ó, ele lubrifica boa parte aqui dessa parte que vocês estão vendo aqui de ferro, né? Bem como essas pontinhas aqui, ó, são responsáveis também por auxiliar essa distribuição do óleo no sistema, tá? E aqui nessa parte aqui do lado também, aonde não tem óleo, dá pra ver que respinga óleo aqui. Então também é bom vocês passarem o papel aqui pra limpar, fazer a limpeza legal aqui. Essas borrachinhas soltam. Olha, soltou aqui também uma borrachinha. Estão bem sujas. Olha, deixa eu mostrar aqui, né? Ela tá cheia de pontinha, de pedro. Isso aqui tudo pode, isso aqui tudo, ó, pode pegar no óleo e entrar ali naquela, naqueles tubinhos bem finos e pode causar um entupimento, tá? Então retira também as borrachinhas pra fazer a limpeza delas. Ó, aqui ela já terminou de tirar todo o óleo, tá? Vocês vão perceber antes que eu ia mostrar pra vocês. Enfim, achamos uma luz. Ela lembrou que ela tinha uma luminária aqui e a gente queria mostrar pra vocês, ó, tem as partes ali que ela não conseguiu tirar o amarelado ali, tá? Tá, é, talvez... talvez não. Eu acho que existe algum produto pra fazer essa limpeza, mas se você for utilizar, procura sempre informações técnicas do produto pra você não danificar o reservatório aí, não causar um dano maior aí, além dessas manchinhas, tá? nenhum produto que venha a agredir aquilo ali. Ela vai tirar um pedacinho de papel ali, ó, que ela colocou dentro do quadradinho pra sugar, porque tinha muito óleo ali dentro. Muito não, assim, tinha bastante, né? Aí ela colocou um papelzinho de guardanapo ali, ó, tirou, já secou quase, ó, olha só como é que fica o papelzinho só, cheio de óleo. Deixa eu só mostrar aqui, Dani, aqui, vamos ver se a gente mostra como é que tá esse reservatório aqui, ó, opa, ó, pouquíssimo óleo lá, já não tem quase mais nada, tá? Fez a limpeza, olha só, essa parte aqui é a bombinha de sucção, né, Dani? É. Que, olha só pra vocês verem, nem dá pra imaginar, né, mas olha só a sujeira que impregna aqui, ó, e se não fosse essa telinha de proteção, essa sujeira, com certeza ia entupir os caninhos que correm aqui pela extensão da máquina aqui, tá? Então ela já fez a limpeza aqui dessa parte, agora ela vai só passar um papelzinho aqui pra limpar essa parte também, tirando aqui a sujeira aqui, ó, os resíduos que tinha no filtro, ó, tá? Já limpou ali, talvez precise passar, aqui, isso aqui é sujeira? Não. Tem uma manchinha ali, mas é do ferro mesmo, depois, Dani, talvez tenha alguma coisa que dá pra você raspar aí, pra tirar isso daí, né? Não sei se vai fazer algum malefício aí, achei não, mas, tá pessoal, então ela só tá terminando de passar um papelzinho, vai limpar esse outro reservatório aqui onde não não vai óleo, mas espirra óleo aqui, tá? Vai tirar os excessos aqui embaixo. Sujeira. Aonde, Dani? A sujeirinha, mostra aí pra nós, ó. Tá vendo? É bom vocês passarem um papel... Diferente à costura. É, de quando faz costura, desce linha ali, tá? Aqui é onde o carretelzinho que ela vai fazer a limpeza agora. E aqui também, Dani, tinha sujeira aqui que você mostrou? Não tinha? Aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, olha só. Mas eu não mexer aí. Ó, olha só, pedacinho de pano que fica aqui, ó. Isso aqui, com certeza, pode causar, com o tempo, causar travamento aqui. Ou se ele vier aqui pro reservatório e for entrar aqui, ó, com certeza, se não tivesse a proteção, estragaria o seu sistema hidráulico. Vai, que bonito, hein? Sistema hidráulico da máquina, tá? Então, feito a limpeza aqui, a gente vai voltar ela pro lugar normal. Bora, Dani? Ah, agora você vai soltar essa parte aqui? Como é que solta esse mecanismo? Esse aqui você vai deixar pra cá. E ele vai ficar assim, ele não sai daí. Certo. Aqui, a gente vai abrir esses dois parafusos. Ah, tá, tá, pessoal. Parafuso aqui e outro aqui atrás. Não precisa de força. É, não precisa de força, é só, até porque, quando você, quando ela for colocar de volta, ela não vai dar aquele aperto monstruoso. É só pra... Dois parafusos. Isso aí, até ali na tua mão aí, né? Saiu até um restinho. Esse aqui a gente tira também, hein? É só puxar ele e jogar pro lado. Ah, olha só quanto fiapinho de pano aqui, ó. Ó, tira ele, puxa esse fio aqui agora, gente. Olha só. Perdeu pra caraca. Por segurança. A gente vai tirar. Ela vai soltar a agulha. Tá bem presinha. E a mão tá com o óleo. Peraí, velho. Peraí, peraí. Peraí, doido. Não. Soltei a agulha. A agulha solta. O parafuso, ele não sai. Ele só frouxa ele pra poder soltar a agulha. Não solta, não tira. Tá. Se quiser mais espaço pra trabalhar, tira o calcador também. Tira como? Calcador. Calcador. Pode tirar o calcador. Aproveita e limpa. Esse tá mais apertadinho. É que aí você tá apertando, né? Tô. Agora sim. Aí, soltou. Deixa aí, te falei? Tava apertando, cabeção. Não tava, não. Aí joga pro lado, porque isso aí é isso? Isso também não precisa. Isso. Joga pro lado. Mostra aí o que é o calcador. Essa peça é o calcador, né? Ah, o que prensa o pano, né? Isso. Por baixo tem a bobina. A bobina fica aqui embaixo. Ela vai mostrar pra nós aqui agora. A bobina tá aqui embaixo. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Ou a gente coloca a mãozinha por aqui e tira, ou por baixo. Mostra aqui por baixo. Bobina. A caixa de bobina tá aqui. Puxa pra do lado. E tira. Bobina, sistema da bobina. Essa aqui é a bobina. É a carretilha e a bobina. Agora, tá liberado pra limpar. Ó, como tá cheio de sujeirinho. Ah, não. As fiapinhas, né? Cheio de fiapinha. É. Agora a gente usa. Ó. Eu também. Essa linha pra caralho. Olha a nossa ajudante aqui. Ó, o que está fazendo com o papel cheio de óleo. Isso, né? Ele vai ficar todo lubrificado, meu irmão. Agora ela vai virar a máquina de novo, pra poder fazer a limpeza pela parte de baixo. Ali é o paninho, né? Que você falou, o tecido, né? Aqui faz parte desse cordãozinho. Tem mais um ali embaixo, né? O óleo é aqui. Aí o óleo vem lá daquela bombinha e vai sendo jogar, vai sendo solto aí, né? Deixado aí. O que vem aqui, ele vai pra dentro. Ele lubrifica lá dentro. Pelo que eu entendi. É, mas deve descer aí também, né? Essa pontinha vem aqui e acaba aqui. Essa pontinha acaba aqui, ó. Ah, não é. Então, acho que elas lubrificam essas peças aqui. Sim, sim. Até por isso que tem esse resquício aqui no reservatário, né? Show de bola. Então, ah, aqui ó, também, ó. Ah, ela passa aí. Ela vem aqui e passa aqui. Verdade. Cada um lubrifica uma peça. Finalizada a limpeza do reservatório. Agora ela vai limpar as borrachinhas aqui. Olha só como é que tá o estado da borrachinha. É, a gente não se recorda se quando a gente fez a instalação da máquina, essas borrachas vieram coladas lá no reservatório ou se nós colamos ou só as encaixamos, tá? Mas mostra aqui, Daniela. Ela tem uns bagulho amarelado aqui, ó. A gente não sabe se isso aqui é cola ou é óleo que ficou meio, meio que ressecou na borracha ali, tá? Mas dá pra ver que ela tá bem umedecida com óleo, tá? Então, assim, vai fazer o quê? Porque como ela já vai usar a máquina, não pode deixar isso aqui muito tempo fora dela pra secar o óleo ou passar algum produto, ela só vai tirar o excesso de óleo de sujeira que tem na borracha e depois a gente vai colocar de volta, tá? Então ela tá fazendo limpeza na primeira borrachinha. A gente tem aqui uma segunda borracha também que vocês podem ver, tá no mesmo estado. Olha só, amarelado aqui, ó. A gente não sabe se isso aqui é óleo ou é cola. Parece que é óleo, né? Porque ele tá só em algumas pontas aqui, ó. Tá? Essa borracha aqui também ela vai limpar da mesma forma com papel. Essa outra aqui também, ó, ela vai tá fazendo limpeza. Ela vai passar um papelzinho no imã nessa outra pecinha e a gente já vai colocar de volta aqui como ela já tá fazendo ali, ó. Ela já tá recolocando a borracha ali porque essa borracha, ela é o calço pra máquina deitar ali em cima do reservatório, bem como essas borrachinhas de canto aqui, tá? Já feito a limpeza dos itens menores aqui, ó. Ela limpou. Mostra aí, Dani, o imã. Como ele tá limpinho. Olha só. Meu, tava com uma borra de óleo no imã e no parafuso, ó. Agora tá tudo limpinho. Aí agora ela coloca lá, né, o parafuso. Coloca o parafusinho ali, rosqueia com as mãos. Dá uma apertada. Dá uma chavecinha. Uma olhada apertada. Só pra não vazar óleo, tranquilo. Boa. Agora ela coloca o imã, que esse imã aí é pra pegar agulhas, né? Agulhas. A gente acha que sim. A gente acha que é pra pegar agulhas e alfinetes que venham cair aí e não cheguem ali no reservatório. E também não possam ser sugados de alguma forma pela bombinha de óleo ali, tá? Ela já colocou aqui, ó, a mangueira aqui em volta dela todinha aqui. Ó, a mangueirinha tá aqui. Ela tirou todo o excesso de óleo. Aqui a gente tem a carretilha com carretel e agulha. Essas partes aqui que ela limpou todinha. Já tendo montado e limpado essa parte aqui, agora ela vai fazer a colocação do óleo. Despeja devagarinho e sem pressa pra não espirrar óleo e nada que não mereça, né? E vai colocando ali, ó. Pode ver que vai enchendo o reservatório ali no meio, bem onde tá saindo o óleo ali, ó. Tem o nível low, que é o mínimo, e o nível right, que é o máximo, tá? Pra você tá colocando. É o litro todo de óleo que vai ali. Não? Não. É menos de um litro? Era 600? Aqui tem um litro. Acho que é 600 ml. 600 ml, né? Que era aquele... Se tiver dúvida aí, pode dar uma olhadinha no nosso vídeo de montagem dela. Tá? Então, você vai colocar ali, ó. Até o right. Chegou um pouquinho mais... Tá bom, né? É porque a gente tá com desnível, né? É, é verdade. Mas ainda assim ele passa na mesma medida ali, ó. Ok, pessoal? Então, assim, ó. É assim que o óleo fica, tá? Olha só quanto que sobra ali de óleo. Mostra aí da minha garrafinha. Então, quer dizer, uma garrafa dessa de um litro, possivelmente aí você vai conseguir fazer três trocas de óleo aí. Então, rende bastante o óleo, né? Esse tubinho de um litro vai render bastante aí pra vocês. Agora a gente vai fechar a máquina. Ó, só mostrando pra vocês aqui, então, pra vocês verem a cor que fica o óleo velho e a cor que vem o óleo novo. Óleo novo, óleo velho. Óleo velho, óleo novo. Agora ela vai fechar a manica. Então, vai fazer o que agora? Recolocar o dente. Tá, agora tá recolocando o protetor dos dentes ali, ó. Ficou. Fazendo um arremate final na pecinha. Aí você encaixa e depois parafusa, né? Isso. Detalhe, antes de colocar isso aqui, eu vou colocar a agulha. Porque eu não sei se depois vai dar problema. Então, óleo, enfia a agulha ali. Ela tem que encaixar. Encaixa, né? Isso. Então, a agulha encaixa e tem que apertar isso para a folha. O buraquinho da agulha, vou tirar pra mostrar. Esse buraquinho aqui, ele tem que ficar de lado. Assim, ó. Então, atenção, quando você for colocar a agulha, o buraquinho tem que ficar para os lados. Aquele buraquinho onde entra a linha. Não é para frente nem para trás. É para os lados. Colocou, encaixou a agulha. Vai lá dar um leve aperto, né? Não muito para não gerar um estresse desnecessário no material. Né? Essa aqui agora? Não, você vai depois. Eu posso colocar depois. Agora vem o protetor dos dentes. Ali, agora ela vai retornar com o parafuso. Como é que é o nome desse bagulho aí? Sabotador? Não. Eu também perigo. Ai, calcador. Calcador. Sabotador. Aí também ele é encaixado. E aí você tem um parafuso que você vai dar um aperto. Vem com a chavezinha. Sempre usem chaves adequadas para não espanar os parafusos e para facilitar o seu trabalho. Tá, tá presinho. Agora, para colocar a bobina. Muito simples. Essa pontinha fica assim de ladinho. Agora eu faço para baixo. Lá de onde a gente tirou ela vai enfiar. Ela vai colocar. Nesta posição. Fez o cleque e está encaixado. Está encaixado. E ali? Essa linha de cima vai caçar a que está lá embaixo. Olha a que estava lá embaixo. Faz a porta fundo. Ah, tá. Caçou ela. Aí você joga as duas para lá e quando você colocar o tecido aí e for costurado, já costura as duas. Fecho. Acabou. Acabou. Está limpa. Pessoal, é o seguinte, hein? Ó, Dani Camargo mostrando para vocês aí como é que troca. Ah, e é o seguinte, próximo vídeo nós vamos mostrar ela fazendo costura nas fraldas. A gente vai colocar essa linha toda do zero, cara. Agora olha o que saiu de papel sujo, de óleo sujo aí, cara, de dentro da máquina. Olha esse paninho aqui também. Olha só como está repleto de sujeira. Se você não fizer a manutenção da sua máquina, isso tudo aqui vai causar entupimento no interior da sua máquina. Dani, para a gente fazer o próximo vídeo, você tinha duas fraldinhas aí que você estava mostrando que você tem que costurar? Tem. Mostra para nós aí o trabalhinho, o pessoal já tem uma ideia de como é que é o seu trabalho. Se quiser fazer o contato, como é que fala? Com quem que fala? Onde fala? No Instagram tem o WhatsApp. Fala o WhatsApp. 13-9-962-0742. Ah, e quase deu o nome do cérebro dela. 9-9-6-0-2-0742. E o Instagram qual que é? Dani Camargo Arts Baby. E o Face? É o mesmo. É o mesmo, beleza. Mostra. Está com a mão limpa para não sujar a faraldinha? Falou só. Está cheirando aí. E agora ela vai mostrar para a gente aqui a faraldinha que ela vai costurar aqui, ó. Se não essa, mas outras parecidas, tá? Ó, esse aqui é o trabalhinho que ela faz, cara. Olha que coisa linda. Esse aqui sonhou quando era neném. Olha o olhinho azul, ó. Ah, parece eu, mano. Coisa linda, hein? Olha só o ursinho dela. Então, aqui é a fralda. Fralda, não é uma fralda? Fralda de passeio. Aqui são as fraldas cruas que ela pega e faz o desenho. E o que você vai costurar nelas? Vou colocar viés, passa-fita, tecido tricoline. É isso aí, pessoal. Bom, pessoal, a gente espera ter ajudado vocês aí. Esse é o objetivo princípio dos vídeos Meia Boca que a gente faz, tá? E principalmente com ela aí da máquina dela. Agora, o próximo vídeo que a gente fizer agora, essa semana ainda ou na próxima, a gente vai mostrar ela costurando do zero essa fralda aí, para vocês terem uma noção, para tentar ajudar vocês a fazer o serviço de vocês. E eu vi, ela falou comigo ainda há pouco ali, e ela citou que ela vai fazer a limpeza daquela maquininha verde que está ali, e embaixo ali, ó, que ela faz o COS. Não, essa é o overlock. Mas essa aqui a gente vai aprender, vai ver. É, ela faz o overlock. Ela vai dar uma estudadinha nela. Se der, eu também dou uma procuradinha em alguma informação dela. E a gente faz vídeo daquela overlock lá, para vocês também. Chinesinha. Chinesinha, ela chama de chinesinha, beleza? Se a gente ajudou vocês aí, deixa aquele like maroto aí, se inscreve no canal, ajuda a nós, aquele beijo abraço, Deus abençoe, hoje é terça, né? Excelente final de terça-feira. Manda um abraço aí, Daniela. Um abraço para você. Valeu.